Sim, eu penso que sim, porque tive a oportunidade de assistir ao último jogo deles fora, contra o Benfica, e recolhou-se uma equipa muito perigosa no contra-ataque. Eu sinceramente, até pela forma como nós jogamos, espero amanhã ter aqui uma equipa do Braga a tentar escolar esse momento do jogo, a tentar sempre o possível sair rápido para o ataque e desenvolver o contra-ataque, já que tem jogadores muito perigosos e muito rápidos na frente. E também acho que o cenário amanhã não vai mudar. Também, considerando o estilo de jogadores, amanhã vamos ver o Braga, os jogadores vão ser rápidos no contra-ataque, também porque eles são muito caros de primeira linha, muito caros de primeira linha. E aí E aí E aí